Entenda o significado da medalha de São Bento e a sua oração. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo ao nosso espaço de fé, o canal Meu Deus e Meu Tudo. Hoje iremos explorar o significado profundo da medalha de São Bento. Como católicos temos grande apreciação por este símbolo sagrado e o seu papel essencial em nossa jornada espiritual. A medalha de São Bento é mais do que um simples objeto de devoção, é um sinal de proteção divina e é uma poderosa arma espiritual contra o mal. Origem e simbolismo da medalha de São Bento A medalha de São Bento tem as suas raízes na tradição monástica beneditina. São Bento considerado o pai do monasticismo ocidental. Foi um dos grandes santos e líderes da igreja católica. A medalha é uma representação simbólica de sua vida e seus ensinamentos. A medalha de São Bento possui inscrições em latim, que são orações poderosas e invocações de proteção. A cruz de São Bento, no centro da medalha, contém a frase Cruc Sacra Citimic Lux, que significa E essas palavras nos lembram do sacrifício de Jesus e nos conduz à luz divina em tempos de escuridão. Além da cruz, a medalha também contém outros símbolos significativos. A imagem de São Bento, como o livro da regra monástica, em uma mão a cruz e na outra nos inspira a buscar a sabedoria e seguir os ensinamentos de Cristo. O verso da medalha possui as iniciais das palavras de uma poderosa oração exorcística, que nos protege contra as influências malignas. A medalha de São Bento é um instrumento espiritual muito valioso, que nos ajuda a enfrentar os desafios da vida cotidiana e a resistir às tentações do mal. Ela nos lembra constantemente da presença de Deus em nossas vidas e de nosso compromisso em seguir os ensinamentos de Deus. São Bento é conhecido pela sua intercessão contra o mal e a presença demoníaca. A medalha é considerada uma poderosa arma espiritual que nos guarda contra as ciladas do inimigo. E ao usá-la com fé e devoção, podemos experimentar a proteção divina e a paz interior. Ao carregar a medalha de São Bento, somos lembrados de nossa identidade cristã e da importância de viver em conformidade com todos os ensinamentos de Jesus. Ela nos encoraja a buscar uma vida de virtude, oração e de serviço ao próximo, fortalecendo assim a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Devemos reconhecer a importância da esperança e da cura em nossa jornada. A medalha de São Bento também desempenha um papel significativo neste aspecto. Em momentos de dificuldade, a medalha de São Bento nos recorda que não estamos sozinhos. Ela nos conecta a rica proteção espiritual da igreja e nos encoraja a confiar na providência divina. A esperança floresce em nosso coração, pois sabemos que Deus está sempre conosco, nos sustentando e nos guiando. A medalha também é associada à cura física e espiritual, e ao usá-la com fé e humildade, podemos abrir os nossos corações para receber as graças de Deus. Ela nos lembra a importância da oração e da busca pela reconciliação com Deus, promovendo assim a cura interior e a renovação espiritual. A prece de São Bento, representada pelas letras inscritas na medalha, traz consigo poder e significados sagrados. Cada letra simboliza um trecho em latim, que são invocações de proteção e resistência contra as forças do mal. Que quer dizer, Essas palavras carregam em si a força da oração e da rejeição do mal. São invocações que nos lembram da proteção divina e nos encorajam a afastar as influências negativas da nossa vida. Ao recitarmos essas palavras com fé e com devoção, buscamos a fortaleza espiritual e a proteção contra as estiladas do inimigo. A medalha de São Bento é um símbolo poderoso de proteção divina e uma ferramenta espiritual para fortalecer a nossa fé. Ela nos lembra da presença constante de Deus em nossas vidas e de compromisso em seguir os ensinamentos de Jesus. Que possamos carregá-la com devoção, com respeito e confiança, encontrando na medalha uma fonte de esperança, cura e proteção em nossa jornada espiritual. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.